Este é um cronômetro Pomodoro, bem familiar na cozinha. O italiano Francesco Cirillo buscou inspiração neste tomate e criou uma técnica simples que se garante efetiva no gerenciamento do tempo. Com o método você trabalha numa tarefa durante 25 minutos, o equivalente a 1 Pomodoro, sem parar, e ganha um intervalo de 3 a 4 minutos. E só depois de 4 Pomodoros, ou seja, 1 hora, você conquista o direito de um descanso maior. Para garantir a efetividade da técnica, a dica é seguir 6 passos básicos. Primeiro, calcule em média quantos Pomodoros uma atividade específica exige de você para ser executada. Segundo, aprenda a proteger seu tempo Pomodoro, de distrações como Facebook e celular. Terceiro, faça uma estimativa de quantos Pomodoros você precisa para uma atividade. Tenha como referência os resultados anteriores. Quarto, use o tempo Pomodoro não apenas para trabalhar em uma tarefa, mas também recapitular e revisar o trabalho. Quinta dica, divida o tempo em Pomodoros que você tem disponíveis pela manhã, tarde e noite. Isso ajuda a organizar o tempo livre. Sexta e última dica, depois de cumprir as etapas anteriores, encontre o seu objetivo pessoal. Por exemplo, ser mais eficiente ou melhorar a qualidade dos trabalhos. A técnica Pomodoro ajuda a manter o foco, a concentração e a motivação durante a realização de tarefas no dia a dia. Aí para você então, uma técnica para melhorar a produtividade e economizar tempo nas suas tarefas. Já que no programa de hoje aqui estamos falando sobre o jovem e seu tempo, e aí questões que envolvem a administração do tempo à medida que os jovens vão ganhando mais responsabilidades. O nosso sinal está chegando em várias partes do Brasil. Tem uma galera em Barra do Corda, no Maranhão, ligada aqui com a gente. Um abração para vocês que estão daí, ligados com a gente, tá? E para você que está aí conectado com a gente pelas redes sociais, aproveite os presentes oferecidos pelos nossos parceiros. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí para você o telefone da bitela. Aproveite, hein? Ingressos para o cinema e pizza. Não dê bobeira, participe. Bom, vamos então continuar aqui o nosso bate-papo sobre jovem e seu tempo. Eu estou esperando o seu recadinho, gente. Participe aqui com a gente. Rafael, inclusive, o Noob fez uma pesquisa recente, em fevereiro agora, né? Super recente. Mostrando exatamente isso, questionando isso, assim, se os jovens sabem aproveitar bem esse tempo. O lembra, você sabe controlar seu tempo, né? Essa pesquisa foi feita a partir de qual contexto, qual que era a ideia? Olha, os professores reclamam que na sala de aula, muitas vezes, o estudante não sabe conciliar as disciplinas, o tempo de uma prova. O gestor na empresa reclama que, muitas vezes, nos processos seletivos, o estudante, de repente, não consegue se preparar para uma atividade em grupo, uma dinâmica coletiva, e acaba quebrando um pouquinho aquele ritmo do processo seletivo em si. E depois, uma vez que ele esteja dentro da rotina, já aprovado naquela seleção, para conciliar as atividades no trabalho, ele também tem uma certa dificuldade. Então, a dificuldade surge em todas as, por todos os lados, né? Na escola, na faculdade, quando você se depara com muitas disciplinas, que o Guido até comentava aqui em off. Então, essas realidades conjuntas ajudam a gente a mapear quais são os pontos principais que o jovem sente de contratempo nesse início da vida acadêmica e corporativa. Então, a gente fez esse estudo com jovens de todo o Brasil, com uma faixa etária média de 15 a 26 anos. Foram mais de 12 mil participantes, né? Exatamente. Nessa faixa, em todo o país, e eu acho que a resposta que melhor ilustra, como disse o rapaz ali no início do VT, no início do programa, você sabe administrar seu tempo? Sei, sei. Mas, às vezes, mal, muito mal. Então, esse estudante, ele tradicionalmente acredita que consegue conciliar todas as atividades, os desafios, quantos forem, não sabem muito dizer ou não, recusar um tipo de convite não consigo, só que, na verdade, não é bem assim. Ele começa a perceber que ele não consegue concluir aquilo que ele se propõe a fazer. Então, nesse momento, se torna importante esse assunto para que ele consiga chegar até o objetivo, concluir e entregar um bom resultado na sala de aula e também na sua rotina profissional. O que vocês detectaram, assim, com essa pesquisa, de uma forma geral? Vê que, realmente, o jovem não sabe bem planejar o seu dia? Não sabe planejar, mas, antes disso, para a gente entender como a gente pode administrar melhor o nosso tempo, como a gente pode cuidar melhor dessa rotina de organização, a gente precisa entender onde que esse tempo está sendo perdido. Porque o grande criminoso silencioso é o ladrão do tempo. O que está tomando o nosso tempo? É o celular, é o videogame, é o relacionamento, é o entretenimento em excesso, pesando mais sobre aqueles outros compromissos que você tem na sua vida. Então, para você entender como pode planejar melhor o tempo, a gente entende que o primeiro passo é você saber como é a sua rotina. É o autoconhecimento, para onde vão as suas atividades, a sua energia está ficando aonde ali no seu dia a dia. Então, a gente percebe que o estudante tem essa dificuldade de auto-reflexão, de pensar como é a rotina dele. Muitas vezes ele procura um coaching, um profissional especialista, achando que ele vai ter uma receita mágica. Quando, na verdade, o profissional vai perguntá-lo sobre como é a vida dele. Para fazer um diagnóstico, inclusive, é o que a Ana trabalha, né, Ana, diretamente, assim, no dia a dia, você está presente na sua vida. Como é que acontece esse processo, assim, o jovem muitas vezes te procura, os pais te procuram, a escola que te procura, como é que isso acontece na prática? A demanda vem de todos os lados, Simone. Vem dos jovens, dos alunos, dos pais, das famílias e da própria escola e da faculdade também, né. Como o Rafael falou, é uma realidade. As pessoas hoje, elas não conseguem mais ter um bom relacionamento com o seu próprio tempo. E se a gente parar para pensar, o tempo é o mesmo, né, desde muitos anos até do início aí dos tempos das pessoas, o tempo é o mesmo. O que mudou foram as contingências envolvidas, o número de estímulos aos quais a gente é submetido no dia a dia e a forma como a gente tem que lidar com isso. E aí a frustração aparece, né, na sala de aula, no trabalho, na própria pessoa em relação à vida. É uma questão bastante recorrente, né. Isso até que o Rafael colocou, assim, de muitas vezes eles se apresentam como perdidos, né, não saber nem por onde começa a própria, nem identificar como é a minha própria rotina. Você também observa isso no dia a dia? Sim, o tempo inteiro, né. A quantidade de estímulos é tão grande, a quantidade de respostas que, não só os estudantes, a gente tem que dar para a vida em geral, né, a vida moderna exige esse comportamento, esse tipo de retorno. Então a gente acaba ficando um pouco perdido e começa a perder uma das coisas que a gente pode tomar como o principal da vida humana, que é o sentido. A gente começa a gastar tempo, perder tempo com atividades que não são, que não têm sentido. Que a gente faz, faz porque tem que fazer, porque tem que entregar, porque todo mundo faz, porque o meu grupo de referências, meus colegas, né, minha família. E aí você começa a ficar perdido nessa dimensão aí que é o tempo, que na verdade é uma dimensão que foi criada e estruturada exatamente para a gente conseguir se organizar e sequenciar os eventos da vida, né. O Igor, você também trabalha diretamente com isso, né, está envolvido aí um pouco nessa questão da organização. É, assim, um pouco complicado parar e pensar por onde começar, já que eles falaram até essa questão do diagnóstico, assim, né, não sei, não sei nem por onde passa a minha rotina. Esse seria o primeiro passo ou tem outro caminho para se começar? Na verdade, a pessoa tem que começar a se planejar. Eu acho que, assim, se a pessoa começar a se planejar inicialmente, é ter aquele hábito de fazer um planejamento, se organizar e ter foco nas tarefas que ela quer executar. Porque as pessoas hoje falam assim, eu não consigo administrar meu tempo, eu não consigo realizar as coisas que eu preciso realizar. Só que se você, a competência, isso é hoje, na verdade, a administração do tempo é uma competência que ela pode ser desenvolvida na pessoa. Então a pessoa às vezes acha assim, nossa, eu não sei administrar, não consigo fazer nada, mas não é isso. Você pode, sim, trabalhar isso em você. Existem ferramentas hoje que você aplica no seu dia a dia para desenvolver essa competência. Então a pessoa começa a dizer não para certas coisas, é um começo. O uso da agenda, as pessoas, elas perderam isso. Aquele uso da agenda, um dia antes, você pega a sua agenda, se organize, veja o que você vai executar amanhã. Com isso vai sobrar tempo, você vai ver que vai ter brechas no seu dia. Hoje em dia pouco tem, assim, só lembrete, né, no celular para ajudar um pouco a se organizar. Mas acaba que isso não é o suficiente, né? As pessoas ficaram refém da tecnologia e perderam uma coisa que é muito usual ainda, que é no caso da agenda. Eu tenho celular, eu anoto aqui, mas fica uma coisa muito supérflua, não fica aquela coisa objetiva, aquele planejamento mesmo. Porque a agenda de papel não te dá isso ainda. Você chega um dia à noite, seis horas antes de ir embora do seu serviço e olha tudo o que você tem que fazer no dia posterior, você vai ver. Fala assim, nossa, então amanhã eu já posso fazer isso, eu vou ter um horário vago às quatro horas, eu vou poder executar uma outra coisa. Então isso aí você vai ganhar tempo. A consequência disso é chegar ao final do dia e pensar no saldo, assim, o que que, né? Sim, sim. Eu acho que um sintoma interessantíssimo até como fator de sinalização para a pessoa saber o que ela precisa fazer é quando a gente corre o dia inteiro, acorda às seis da manhã, vai dormir às onze, sua o dia inteiro, trabalha, corre, atende um monte de gente e na hora que a gente deita para dormir, pensa assim, nossa, não fiz nada do que eu tinha que fazer. E o nada vem com peso, né? Vem com peso, vem com sofrimento, vem com frustração. E aí você começa a ficar perdido no meio do seu próprio planejamento e não consegue enxergar o resultado das suas ações. E aí você se perde completamente nessa organização porque você se comporta, faz, tem atitudes, tenta, faz e não enxerga o resultado. Como é que está sendo essa administração e esse planejamento? Eu acho que se a gente, se acontece isso de deitar no final do dia e falar assim, Nossa, eu estou exausta, mas não fiz nada do que eu tinha que fazer. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ótimo. Vitor e Fabiano, vocês têm essa sensação de vez em quando, assim, de ir para a cama, fazer uma análise do dia e pensar realmente, ficou faltando muita coisa? Sempre, né, Fabiano? Sempre, é. Porque nossa vida é muito corrida, sabe? Ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui no WhatsApp, fechando um show, a gente já está pensando em fazer uma música. Então, chega no final de nosso, não fiz nada do que eu tinha que fazer. Nem malhar, nem correr, nem nada. Nem comer direito. Por mais que tenha corrido durante o dia, aquela corrida não funciona como exercício físico, né? Nada. Vamos de música, então, para mostrar uma coisa que vocês sabem que fazer, né? Qual música que é agora? Uma tru-CD também. Ah, é? Página virada. Vamos lá, de página virada, então. Não adianta mais chamar de meu benzinho Pois não sou seu cachorrinho Me falar, eu me acordei Todos sabiam, menos eu que era um bobo E ficava no sufoco só pra ver você feliz Agora que passou, meu amor, se interessa Você viu que foi com as festas Quer voltar a ver de perdão Era frescura, eu ali sempre apronto Fazer os seus desejos e você sem compaixão Sei que fui tonto E não vai mais acontecer os seus encontros Nas escondidas com os outros Perceber Isso passou, rolou E pra você estou A ser a página virada A quem vai ser esnovada E vai conhecer a solidão Eu conheci Vai sentir a falta dos carinhos E do amor conheitinho Eu sempre senti Pra ti A ser a página virada A quem vai ser esnovada E vai conhecer a solidão Que eu conheci Vai sentir a falta dos carinhos E do amor conheitinho Eu sempre senti Não adianta mais chamar de meu benzinho Pois não sou seu cachorrinho Me falaram, eu me acordei Todos sabiam, menos eu que era um bobo E ficava no sufoco só pra ver você feliz Agora que passou, meu amor, se interessa Você viu que foi com as festas Quer voltar a ver de perdão Era frescura, eu ali sempre apronto Fazer os seus desejos e você sem compaixão Sei que fui tonto E não vai mais acontecer os seus encontros As escondidas com os outros Percebem Isso passou E pra você estou A ser a página virada A quem vai ser esnovada E vai conhecer a solidão